Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Dog. Então quer dizer que os seus games da Steam estão dando problema, né? Tá dando tela preta, não está funcionando, não está respondendo e seus jogos não estão funcionando, certo? Eu vou te ensinar agora tudo o que você precisa fazer para poder corrigir os problemas, tá? De tela preta nos seus jogos da Steam e todos os problemas, tá? Tá? Seguinte, a primeira coisa que você precisa fazer é atualizar todos os drivers do seu computador. Como é que faz? Você vem aqui na aba de pesquisa e digita aqui meu computador, tá? Beleza, vem aqui. Você vai vir aqui, clica na partezinha branca com o botão direito, vai em propriedades E vem aqui em gerenciador de dispositivos, tá? Clica Vai abrir o gerenciador de dispositivos E você vai clicar aqui, em todos, duas vezes E vai clicar com o botão direito e atualizar a drive Tá? Em todos, em todos, tá bom? Todos, sem exceção, tá bom? Beleza Depois de atualizar tudo Beleza, depois que você atualizar todos os drivers, tá? Do seu computador Meus bons, você vai precisar atualizar todas as DLLs que são necessárias Que são os softwares, tá? Que são necessários pra rodar todos os jogos da Steam, tá? Todos os jogos da Steam precisam dessas DLLs Vou te mostrar A primeira delas você vai baixar e instalar, tá? Você vai baixar e instalar aqui, ó O DirectX End User Runtimes Você vai digitar exatamente isso no Google, tá? DirectX End User Runtimes Você vai baixar e instalar Do site oficial da Microsoft, tá? Depois, você vai baixar Você vai digitar também no Google Framework Runtimes, tá? Framework Runtimes Você vai cair nesse site aqui da Microsoft Que é o oficial do Framework, tá? Vem aqui, download o pacote Baixa o pacote de tudo, tá? E você vai precisar baixar também Vai digitar no Google Microsoft Visual C++ Runtimes, tá? Aqui, ó Pra você ver o nome Microsoft Visual C++ Runtimes Tem que colocar o Runtimes Que é pro Google reconhecer que você quer Os Runtimes que são os oficiais, tá? Da Microsoft Certo? Você vai precisar baixar e instalar também O Java Oficial Você vai colocar Microsoft Java Runtimes no Google Baixar e instalar Beleza? Você vai verificar também Qual é a sua placa de vídeo Como é que você faz isso? Você clica com o botão direito Na sua tela Se aparecer aqui, ó AMD Radeon No caso igual a minha Você já tem o software Da placa de vídeo Caso não apareça nada Você não conhece a sua placa de vídeo Você vai ter que vir aqui E nem seu computador Não vai ter o software, tá? Caso você aperta o botão direito Não apareça nada Seu computador não vai ter o software Correto É a sua placa de vídeo Você precisa de ir no meu computador de novo Vim aqui Aperta o botão direito Vai no gerenciador de dispositivos Vai no adaptadores de vídeo E olha o nome Aqui, ó A minha Radeon RX 560 Series Você digita esse nome Eu gravo esse nome Vai lá e digita no Google E procura, tá? Qual que é o software Qual é a produtora do seu software da placa de vídeo, tá? No caso a minha é AMD Certo? Então Você vem aqui No caso se a sua for AMD Você vai digitar no Google O software AMD Ou AMD Radeon Software Tá bom? Ou Adrena Software AMD Ele reconhece por todos esses nomes Tá? Você vai baixar E instalar Certo? Você vai vir aqui também Caso a sua placa de vídeo Seja da NVIDIA Você vem aqui No Google E digita NVIDIA GeForce Experience Baixa E instala Tá bom? Beleza Você Dentro do programa mesmo Vai ter a opção de você atualizar Tá? Você vai atualizar Para a última versão Da sua placa de vídeo Dentro desse software Eu vou te mostrar Como é o da AMD Tá? Clica no botão direito Já clica E já aparece Tá vendo? O da AMD aqui Você vê que é Procurar novas atualizações Simples No botão direito Aqui Tá vendo? Ok Minha placa atualizada DLLs atualizados Tudo atualizado Você vai reiniciar O seu computador Tá? Vai demorar um pouquinho Para reiniciar Porque o seu computador Precisa reconhecer Todos os softwares E as DLLs dos games Tá bom? Assim que você fizer isso Você vai vir aqui Na sua Steam Você vai em Configurações E você vai vir aqui Em Downloads E aqui ó Limpar Dados De download Tá? Você vai Clicar em ok E ele vai resetar Toda a internet Tá? De conexão Da sua Steam Ele vai limpar tudo Tá bom? E vai Fazer com que você Ter uma conexão Totalmente nova Tá? Perfeito Você vai Vai acabar reiniciando Na Steam E você tenta Rodar o seu jogo Tá bom? Que não estava funcionando Tá? Comenta aí embaixo Qual jogo Você está tentando jogar E não está funcionando Tá? E Espero que tenha ajudado Você Comenta abaixo Caso não esteja Resolvido o seu problema Eu vou saber Como resolver Se você descreveu O seu problema No comentário Tá? Muito obrigado Ativa o sininho aí Pra você não perder Os próximos vídeos Tá bom? Ensinando aí Resolver problemas técnicos Em games Ok? Vê 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 Não